Salve, salve galera, NVA99 na área, beleza? É o seguinte, meu povo, vamos continuar mais um vídeo daquele jeito pesado Do jeito que nós gostamos, como sempre causando Mais ou menos, eu não vou mentir, mais ou menos Tô indo lá pro primeiro distrito da cidade Mais conhecido como do outro lado Tô indo no banco ali Fazer... Ver se eu consigo pegar a minha canção que eu fiz um ano passado Vamos ver se chegou, né? Daquele jeito E vamos com tudo, filmando, fazendo nosso braga daquele jeito Opa, o radarzinho aqui, ó, o pardal Vou passar na beirada aqui que não pega Tô aqui como sempre com a delegada do menor Tem que ir na manha, na maciota Não posso passar de... Passar do limite de velocidade aqui na BR Eu acho que é 80, ou é 60 Se for 60, eu já tô acima da velocidade, então Mas, como aqui ninguém respeita Se você andar devagar, o povo te atropela Isso é o ramo normal Já vai se inscrevendo aí, pessoal No canal dos parceiros, beleza? Tá aparecendo aí na tela O link tá aí na descrição Se inscreve aqui no canal também NVA99 Tá bom, o tempo tá no brado Tá daquele jeito, o ventinho filé O sol não resolveu sair por enquanto Agora já vai dar 4, 10 horas da manhã Segunda-feira, dia 2 de abril Ah, então o Fiat Estrada aqui cutucando atrás de mim Deve que tá com pressa Depois vai esperar O limite é 60, meu filho Já tô andando a 70 Agora aqui o limite é 40 Deixa de fechura, rapaz Quer morrer, rapaz? Tá ficando doida, hein? Ah, um monte de gente morrer Ah, é só se cair Quer dizer, às vezes não É uma volta danada Pra poder chegar lá no banco É doido, menino Construção da capela da igreja aqui, ó Tá andando da metade Quase pronto Ó, moleque, olha aí Ali eu falei carroça top, hein? Quer ouvir um acidente aí? Onde cabe uma, cabe duas Consegue atravessar aqui, rapaziada E eu já volto com Pronto, rapaziada Já resolvi que tinha que resolver ali Agora vamos pegar o bonde O movimento tá pesado, rapaziada Tá quase dando 11 horas Tá dando hora de pique aqui, menino Aí você já viu, né? Daquele jeito Mas vamos com tudo Daquele jeito, filé O ventinho tá forte, menino O ventinho tá forte Ó, Riozão Machado Cheio até a boca Desliga a seta aí, compadre Vai entrar pra onde? Pro nada Os caras parecem que não sabem andar de moto Pelo amor de Deus Uma onda novinha ali Fumando Mas que cai fora Pô, dá seta antes, né? Pra tomar no cu O povo burro Não sabe andar de carro Nem de moto, não Você é burro, cara? Que loucura Como você é burro Essas merda Compre a habilitação Acho que pelo Sedex É verdade Não, tá tranquilo, filho Ó, tá Vou andar atrás desse caminhão muito perto, não Porque eu tenho medo do concreto cair em nós Vai saber as intenções, né? Vai sair fora desse movimento besta aí É doido, né? É carreta, é caminhão, é ônibus É tudo quanto é treino Uma ruinha daquele tamanho, é doido? E nós como sempre vamos daquele jeito causando Pra onde nós passa a negada Aí fala Mas que desgraça Aquela no capacete daquele cara Que merda, hein? Essa é a rapaziada Eu vou ficando por aqui, beleza? NVA99 de Paraná Mais um videozão Daquele jeito pesado Já se inscreve no canal, beleza? Se inscreve no canal dos parceiros Aí o link tá na descrição E vamos com tudo, moçada NVA99 de Paraná Mais um videozão Valeu, valeu, valeu Fui! Desbarque Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho